Esse mês é o mês do Maio Amarelo e hoje estamos aqui fazendo um encerramento, fazendo através desse pit stop aqui, a gente vai entregar uns panfletos aqui para a população, a qual a gente vai fazer o encerramento do Maio Amarelo. Teve o Maio Laranja também, então a gente seguiu uma parceria juntamente com o pessoal da assistência social, o Maio Amarelo em conjunto com o Maio Laranja. E aí hoje a gente vai aqui fazer esse pit stop para finalizar o mês do Maio Amarelo. Um momento de conscientização ao trânsito. Exatamente, trânsito é um segundo de vacilo faz toda a diferença, então a gente tem que ter total atenção, paz, evitar discussões de trânsito, essas coisas a gente tem que ser muito atento. E qual é o recado que você deixa para as pessoas? Então, é ter atenção no trânsito, hoje em dia o celular é uma das principais causas de acidente, então a gente tem que ter bastante atenção, foco na hora que estiver dirigindo. O trânsito é uma coisa séria e a gente tem que atentar, porque um segundo faz toda a diferença e a gente pode até perder a vida num acidente. Hoje nós estamos aqui, o DETRAN, que seria a Transjoto Garças, em parceria com a Prefeitura, para a divulgação e encerramento desse mês de Maio Amarelo. O Maio Amarelo nada mais é do que uma conscientização mesmo dos acidentes de trânsito e da direção defensiva, esse ano voltado mais para isso mesmo. Vamos aqui entregar alguns panfletos relacionados a essa conscientização, para que as pessoas possam realmente estar usando o cinto de segurança, mesmo aqui dentro da cidade, os motociclitos de capacete. Então, é só mais essa parte mesmo de conscientização, não é um pit stop educativo mesmo, somente para estar informando as pessoas. Lembrando que a campanha é em maio, mas a conscientização é para o ano todo. Com certeza, é focado o mês de maio para essa conscientização, mas a gente tem que deixar bem claro para a população, que é durante todo o ano, em todas as situações, que nós devemos praticar essa direção defensiva e também utilizar todos os equipamentos de segurança.